Abrindo o segundo turno da primeira fase da Copa Paulista, o Juventus recebe o São Bernardo na Rua Javari neste domingo. O histórico dos confrontos entre as duas equipes é muito pequeno, se resume a dois jogos, duas vitórias do Juventus. Uma no ano passado e outra nesse ano, no primeiro turno da Copa Paulista, com o gol de Lucas Gomes. Apesar de fundado em 1928, o Esporte Clube São Bernardo jogou com o Juventus apenas essas duas vezes, mas é um time de tradição no ABC, foi vice-campeão da segunda divisão e da Série A3, e também ganhou diversos títulos regionais. Ele não vem fazendo uma boa campanha nessa Copa Paulista, está em quinto lugar. E o Juventus também não vem fazendo uma boa campanha, está em último, mas os dois times se igualam em vitórias, empates e derrotas. O São Bernardo está um pouco na frente, em razão do saldo de gols. Se contra o Esporte Clube São Bernardo o Juventus jogou apenas duas vezes, contra times de São Bernardo do Campo foram bem mais jogos, 35 partidas, com 13 vitórias juventinas e 16 vitórias, todas elas do São Bernardo Futebol Clube. E quando o Juventus se encontrou pela primeira vez com o time de São Bernardo do Campo, ele se chamava contra o benefício Rodolfo Crespi ainda. O adversário, o clube atético São Bernardo, não existe mais. A vitória foi 3x1 para o contra o benefício Rodolfo Crespi, partida válida pela segunda divisão da Ápia, no dia 15 de julho de 1928. Acompanhe muito mais informações sobre o Juventus e São Bernardo aqui no Manto Juventino. Voltaremos em breve com notícias sobre o resultado da partida. Curta o vídeo, compartilhe e a gente se vê em breve. Até mais. Legenda Adriana Zanotto